Vamos falar agora de oportunidade de crédito para empreendedores e microempreendedores individuais. Você aí, o programa Acredita no Primeiro Passo, lançado pelo governo federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, oferece dinheiro facilitado para pagamento após um ano, além de incentivar também a qualificação profissional. Quer entender um pouquinho mais desse assunto? Então vem aqui, junto comigo e com o João Thiago, agora na tela do Correio Manhã. Graças a Andréia, a vida de muita gente é mais doce. A confeiteira transforma os sonhos de noivos, aniversariantes e debutantes em realidade, ao criar doces que ficam na memória de cada um deles. Bolos, cremes, brigadeiros, hum... Tudo isso saindo da mente e das mãos dessa verdadeira artista do açúcar. Trabalho na parte da confeitaria, com doces gourmet, com tortas personalizadas, faço também ceia de Natal, encomenda com salgados, trabalho com encomenda, delivery. Ela trabalha atendendo a pedidos de clientes de toda João Pessoa e também atende em feiras culturais pela cidade. As pessoas aderem bem aos meus produtos, né? Dizem que é diferenciado. Acredito que seja o toquezinho, né? No carioca, assim, diferente. Então as pessoas sempre gostam. Toda semana a Andréia pega entre 3 e 5 kits festa pra fazer. Poderia tá pegando muito mais, só que o espaço onde ela trabalha é a cozinha da própria casa. Um espaço muito pequeno, restrito. Se ela conseguisse sair daqui e ir pra outro lugar, ter uma cozinha industrial apropriada, com certeza, esse volume de trabalho ia aumentar. E agora que tá chegando o Natal, Andréia, agora é que uma cozinha grande ia fazer toda a diferença, né? Com certeza. No Natal eu também trabalho com ceias de Natal, tanto os pratos como as sobremesas. Então é muito trabalho. Com um espaço maior ficaria muito mais organizado, né? Ampliar demanda dinheiro. E dinheiro é mais difícil de encontrar do que um doce ruim na mesa da Andréia. Mas a Caixa Econômica Federal tá criando o programa Acredite no Primeiro Passo, que vai fornecer crédito pra gerar oportunidade de inclusão produtiva e aumento da renda pra famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Ela é destinada aos microempreendedores individuais e às microempresas com faturamento de até 360 mil reais ao ano. A taxa de juros é de 5% ao ano, mais a Selic, e o prazo máximo é de 48 meses, sendo 12 meses de carência. Ou seja, o cliente só começa a amortização do contrato a partir do 13º mês. O programa tem condições de oferecer até 120 mil reais pra microempresários e MEIs em todo o Brasil, com taxas facilitadas e possibilidade de renegociação de dívidas. O primeiro passo é fazer o compartilhamento do faturamento de 2023 no site da Receita, através do Compartilha Receita. No site da Caixa, o www.caixa.gov.br barra Procred 360, tem um passo a passo de como o cliente pode estar fazendo essas inserções no site da Caixa, que utiliza a plataforma da CAC. É um sistema extremamente intuitivo e muito simples de ser feito. O programa abre portas para que microempresários como a Andréia consigam alcançar objetivos que estão procurando há muito tempo. A intenção era também comprar a máquina de enrolar os salgados, porque eu poderia já deixar estocado, né? E ficaria mais fácil pra mim. A maioria do CNPJ do Brasil vem dos microempreendedores individuais e das microempresas, né? Então, isso certamente fomentará a economia como um todo, principalmente aqui na Paraíba. e aí e aí Obrigado.